Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos preparar uma receita bem gostosa, é muito prática mesmo. Você pode preparar e deixar assim na geladeira tampadinho e depois na hora de servir você leva no forno. Olha, é um prato único, é muito gostoso mesmo, tá? É um canelone de palmito. Você já comeu? Nossa, você vai adorar. É muito gostoso mesmo, tá? E não precisa mais nada, não precisa ter acompanhamento de mais nada, porque já tem tudo de bom aqui dentro, tá bom? E olha, muito obrigada por tudo, por você compartilhar com os seus amigos, curtir, comentar. Muito obrigada mesmo, tá? E aqui embaixo fica a quantidade de tudo exato pra vocês. Mas essa receita, se você analisar, é mais assim um exemplo como é que você vai preparar um canelone tão gostoso, tá? Eu vou deixar marcadinho o que eu vou usar e a quantidade, aí você pode fazer mais, você pode fazer menos, tá bom? Então vamos direto à nossa receitinha? Olha, primeiro passo, nós vamos preparar esse nosso molhinho, que é muito fácil. Eu não preciso nem de fogão. Eu vou usar, sim, uma jarrinha que eu acho mais fácil, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E aqui eu tenho um copo de requeijão, 200 gramas. O meu era de bisnaga, mas não tem problema, você vai usar mais ou menos essa quantidade, tá? Que dá super certinho. E aí você vai colocar meia xícara de chá de leite. As minhas xícaras são de 200 ml. Olha que molhinho gostoso. Vamos colocar um pouquinho de azeite, tá? Nada de exagero. Mas é um temperinho, tá? E a pimenta do reino. Ela é bem gostosa. Essa daqui é a pimenta do reino branca. Eu gosto muito, eu acho ela tão saborosa, sabe? Bem gostoso. E vamos colocar o sal. Aí o sal é a gosto, tá? Você vai colocar o sal. E aqui eu tenho mais ou menos umas quatro colheres de sopa de cebolinha cortada. Pode pôr a salsinha? Pode. Coentro? Também pode, tá? Eu vou colocar mais ou menos assim a metade. Só a metade, tá? A outra parte eu vou reservar pra gente colocar em cima. Que afinal de contas fica assim bem gostoso, né? Então, olha. Vamos dar uma boa misturada. Eu vou assim com o fuê. Que eu acho assim muito prático. A hora que você sentir que você já misturou tudo. Já tá tudo prontinho. Aí o teu molho já está pronto. Verifica se tá bom de sal. Eu vou provar o meu. Se está bom de sal. Então a gente coloca, né? Mais um pouquinho. Falta mais um pouquinho de sal. Prontinho. Pessoal, eu comprei assim aquelas massas pré-cozidas lá do supermercado, tá? Eu gosto assim. Tem umas que são meia quadradinha. Dá pra fazer também. Eu gosto mais assim quando é retangular. Eu acho que a gente tem mais massa pra gente fazer o nosso canelone. Então eu vou pegar um pouquinho desse molhinho aqui, olha. Você viu por que eu gosto da jarrinha? Por causa disso, olha. Tá vendo? Você vai jogar um pouquinho desse molhinho. E vamos misturar, olha. Espalhar, quer dizer, né? Espalha ele. E nós vamos fazer assim, olha. Nós vamos colocar uma fatia de presunto. E eu tô usando a mussarela ralada, mas você pode usar fatiada. Por que que você pode usar fatiada? Porque é mais fácil pra você, tá? Então você vai colocar assim o queijo, né? Como se fosse uma fatia. E essa massa aqui, ela fica na geladeira, no supermercado, tá bom? Eu estou usando assim mais ou menos 300 gramas. Mas aí você usa a quantidade que você quiser. Olha, este palmito, ele tá até meio grossinho. Existe uns mais fininhos. Se você encontrar, eu não encontrei, tá? Então eu vou usar este mesmo. Então eu vou colocar aqui no meio e vou fazer isso, olha. Eu vou enrolar. Feito isso, a gente vai colocar aqui. Sempre a parte da ponta pra baixo, que é pra não abrir, tá? Então eu vou fazer isso em todos eles. Aí você faz a quantidade que você quiser. O tamanho assim do refratário, eu nem vou falar pra vocês. Porque você vai usar assim o tamanho que couber tudo pra você, tá bom? E sempre usando o que vai no forno, tá? Pode ser também uma forma, certo? De alumínio, não tem problema, tá? Então a sequência é sempre essa. Ó pessoal, eu vou fazer essa quantia, tá vendo? Olha, aí você faz o que você desejar. Então eu usei 200 gramas de presunto e 200 gramas de mussarela. Foi o que eu utilizei, certo? Vai estar na descrição. Agora vamos jogar aqui em cima, olha, esse molhinho. Você pode jogar todinho por cima, tá? Que agora ele vai pro forno. Feito isso, eu vou colocar o queijo parmesão. Esse daqui eu ralo na hora, eu compro aqueles pedacinhos e vou ralando. Mas pode ser de pacotinho também. Você fica à vontade, tá? Aqui tem umas 4 colheres de sopa, mais ou menos, de queijo parmesão. E vou levar no forno, meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Mais ou menos 20 minutinhos. Aí você vai ver se você gosta que gratina, você deixa. Deixa um pouco mais. Eu não gosto muito gratinado, porque eu acho que o queijo começa a ficar durinho, né? Então eu gosto que ele derreta muito bem mesmo, forma aquele creme, tá bom? Eu vou levar e aí eu mostro pra vocês o resultado. Obrigado. 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 Obrigado.